Normas da Corregedoria pra vocês, Clemente! Será que você está preparado ou preparada para gabaritar normas da Corregedoria, hein? Sabe ou não sabe? Olha só, temos aqui 30 questões fáceis, fáceis, elaboradas para você gabaritar normas da Corregedoria. Então vamos para o começo desse trem aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? 30 questões, tá? 30 questões. Vamos ver se você acerta tudo. Tem que acertar tudo para ser escrevente. Então vamos voltar aqui no começo e vamos à primeira questãozinha aqui de normas da Corregedoria. Quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Olha só, primeira questão. Tonho do Tribunal, Zé e Caio estavam conversando sobre a importância do atendimento prioritário no Tribunal. Zé mencionou que viu uma gestante esperando na fila junto com todos os outros, sem nenhum tratamento diferenciado. Caio ficou surpreso e afirmou que as normas garantem prioridade às gestantes e outros grupos. Tonho, lembrando das normas, mencionou que existiam medidas específicas para assegurar essa prioridade. Mas não lembrava exatamente quais eram. Eles decidiram verificar as normas para esclarecer a questão. Então, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça, quais medidas podem ser adotadas para garantir atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo? E aí, letra A, atendimento exclusivo por ordem de chegada? Letra B, distribuição de senhas com numeração específica, alocação de espaço para atendimento exclusivo ou implantação de outro sistema adequado? Letra C, atendimento prioritário apenas para portadores de deficiência e idosos? Atendimento prioritário apenas mediante agendamento prévio? Atendimento exclusivo para gestantes e lactantes sem incluir idosos ou deficientes? E aí, sem perder tempo, lembrando que você tem uns 3 minutos no dia da prova, você não pode perder mais que 3 minutos em cada questão, hein? Então, aqui, quem sabe responde, quem não sabe tem que responder ou estudar mais. Gabarito aqui, letra B, distribuição de senhas com numeração específica, alocação de espaço para atendimento exclusivo ou implantação de outro sistema adequado? De acordo com o artigo 27, depois você dá uma olhadinha no artigo 27, Os servidores da Justiça devem garantir atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou implantação de qualquer outro sistema que assegure a prioridade. Atendimento, distribuição de senhas com numeração específica, letra B, de bora estudar, hein? Se você errou, estuda, estuda, escrevente. Questão 2 Durante um café, Tonho do tribunal, tipo eu, e Tício estavam discutindo as prioridades nas audiências para advogadas e promotoras gestantes ou lactantes. Tício acreditava que não havia nenhuma prioridade especial para elas, enquanto Tonho insistia que havia sim essa prioridade. Mas, com certas condições, Mérvio, que estava ao lado, lembrou que algo similar estava nas normas e sugeriu que todos conferissem para esclarecer. Portanto, qual é a condição para que advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras gestantes ou lactantes, tenham prioridade nas audiências e sessões de julgamento? Vamos lá. Letra A. A prioridade é automática e não requer nenhuma ação? A prioridade é garantida apenas para advogadas públicas? A prioridade é concedida apenas para promotoras do Ministério Público? A prioridade não se aplica a sessões de julgamento dos colégios recursais? A prioridade é garantida mediante requerimento prévio? E aí, quem sabe responde? Quem não sabe vai ter que estudar um pouco mais. Vamos aqui. Gabarito letra E. Eita! A prioridade é garantida mediante requerimento prévio. Conforme o artigo 27-A, a prioridade se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público, gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio. Mais uma questão aqui. O anjo do tribunal estava ensinando Zé e Caio sobre as atribuições dos ofícios de justiça. Zé comentou que achava que as atribuições eram iguais para todas as varas. Caio discordou, dizendo que cada vara tinha suas próprias atribuições específicas. Tonho sorriu e decidiu que era hora de todos revisarem as normas para entenderem melhor quais são as atribuições dos ofícios de justiça. Quais serviços são atribuídos aos ofícios de justiça, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? Letra A. Apenas serviços administrativos internos. Letra B. Serviços relacionados à vara cível inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Serviços de suporte técnico e de manutenção da tribunal. Apenas serviços relacionados a processos criminais. E aí, quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Vai falando aí quantas questões você acertou e se você precisa estudar mais ou não. Olha só, esse aqui é o nosso segundo simulado, hein? Temos, vamos ter simulado de todos os artigos. Esse aqui é do artigo 26 ao 60 alguma coisa, ao 69, eu acho. Gabarito C. Serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. E aí, conforme o artigo 28, atribuir-seão aos ofícios de justiça, os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Bora para a próxima. Tonho do tribunal estava discutindo com Zé e Caio sobre a importância do sistema informatizado no tribunal. Zé acreditava que o uso de sistemas informatizados era opcional e dependia de preferência do juiz. Caio, por outro lado, estava certo de que era obrigatório. Para resolver o impasse, Tonho sugeriu que verificassem as normas para esclarecer a questão. Então, vamos lá. É obrigatório o uso do sistema informatizado oficial pelas varas e ofícios da justiça conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? Sim ou não? Vejamos, João. Não, o uso é opcional e depende da preferência do juiz. Sim, o uso do sistema informatizado oficial é obrigatório. Apenas para processos administrativos, letra C. Letra D, apenas para varas cíveis. E letra E, não, apenas para fins de arquivamento. Então, quem sabe responde, quem não sabe vai dizer que é o gabarito da letra B. Sim, o uso do sistema informatizado oficial é obrigatório. Conforme o artigo 48, iniciada a operação do Saj-PG de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Próxima questão. Tonho do tribunal estava explicando para Tício e Mévio sobre os níveis de acesso ao sistema informatizado. Tício achava que qualquer funcionário poderia acessar todas as informações, enquanto Mévio acreditava que existiam diferentes níveis de acesso com senhas específicas. Para esclarecer, decidiram verificar as normas sobre a segurança do sistema. Quem estabelece os níveis de acesso às informações no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corregidoria Geral de Justiça, pergunta C. Vamos lá. O juiz titular da vara, o chefe de secretaria, a letra C, a Corregidoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia e da Informação, o servidor responsável pelo sistema, o presidente do Tribunal de Justiça. Quem sabe responde, quem não sabe vai saber agora. Gabarito letra C, a Corregidoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia e da Informação, conforme o artigo 49, os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento à senha dos funcionários para a operação do SAG-PG serão estabelecidos em expediente interno pela Corregidoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia e da Informação, o nosso STI. Vamos mais aqui. Tonho do Tribunal, Zé e Caio estavam discutindo sobre a necessidade de auditorias no sistema informatizado. Zé pensava que auditorias eram feitas apenas quando havia suspeitas de irregularidades. Caio, por outro lado, acreditava que eram necessárias auditorias regulares. Tonho decidiu que todos deveriam verificar as normas para entender melhor a frequência dessas auditorias. Pergunta-se, qual é a frequência das auditorias no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corregidoria Geral da Justiça? Mensalmente, anualmente, semestralmente, diariamente ou semanalmente. Quem sabe, responde. Quem não sabe, tem que saber, hein? Gabarito letra E de Eita. Semana-semanalmente, conforme o artigo 51, os escrivães judiciais do serviço de distribuição e dos ofícios de justiça realizarão auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregidoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Bora para a próxima questão, sem perder tempo, hein? Sem perder tempo, que eu não tenho tempo para perder. Tonho do tribunal estava explicando a Mévio e Tício sobre o cadastramento e controle eletrônico de processos. Mévio achava que apenas os dados principais dos processos precisavam ser cadastrados, enquanto Tício acreditava que todos os detalhes deveriam ser inseridos no sistema. Tonho sugeriu que verificassem as normas para esclarecer esse B.O. Então, pergunta-se, o que deve ser cadastrado no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corregidoria Geral da Justiça? Letra A, apenas os dados principais dos processos? Letra B, apenas os dados pessoais das partes envolvidas? Letra C, todas as ocorrências do processo físico, formando um banco de dados completo e abrangente? Apenas os dados financeiros dos processos ou apenas as decisões judiciais? E aí, quem sabe responde, quem não sabe estuda mais? Eu sou chato, hein? A alternativa correta aqui é letra C, todas as ocorrências do processo físico, formando um banco de dados completo e abrangente. A justificativa está no artigo 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando um banco de dados que servirá de memória permanente. Bora, escrevente! Tonho do tribunal estava esclarecendo para Zé e Caio sobre a segurança das senhas no sistema informatizado. Zé achava que era permitido compartilhar a senha com outros funcionários em casos de urgência. Caio discordava, afirmando que era proibido. Tonho sugeriu, como sempre, que verificassem as normas para confirmar. Pergunta-se, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça, é permitido ao funcionário credenciado ceder sua senha para outro funcionário acessar o sistema? Sim! Em casos de emergência? Sim, desde que é autorizado pelo juiz. Não, não. É vedado ceder a senha ou permitir que outro a utilize. Sim, mas apenas para funcionários de confiança, tipo eu. Não, exceto para funcionários temporários. E aí, quem sabe, sabe. Quem não sabe, saberá. Gabarito letra C. Não, não é permitido. É vedado ceder a senha ou permitir que outro a utilize. Conforme o artigo 49, parágrafo 1º, é vedado ao funcionário credenciado ceder as respectivas senhas ou permitir que outrem funcionário ou não a use para acessar indevidamente o sistema informatizado. Isso aqui é a senha pessoal, tá? Lógico, né? Tonho do Tribunal, Zé e Caio estavam discutindo... Olha só, na prova você vai escutar esse nome, né? Tonho do Tribunal, Tonho do Tribunal, Tonho do Tribunal. Tonho do Tribunal, Zé e Caio estavam discutindo sobre a inclusão de dados no sistema informatizado. Zé achava que apenas as partes principais deveriam ser cadastradas, enquanto Caio acreditava que todos os intervenientes e terceiros interessados também precisavam ser incluídos. Para esclarecer, decidiram verificar as normas. Pergunta-se, quem deve ser cadastrado no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça nesse caso? Apenas o autor e o réu? Apenas as partes principais e seus advogados? Todos os lites, consortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes? Apenas as partes principais e seus advogados e testemunhas? Apenas o autor, o réu e os juízes? Fácil para quem sabe! Vamos dar uma olhadinha no nosso gabarito? Gabarito letra C. Todos os lites, consortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes? Conforme o artigo 54, parágrafo 1º, todos os lites, consortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados no sistema informatizado. Mais questão! Mais questão! Tonho do tribunal estava esclarecendo para Tício e Mévio sobre a inclusão de dados de qualificação das partes no sistema informatizado. Tício achava que apenas o nome e o endereço eram necessários. Mévio acreditava que mais informações eram exigidas. Para esclarecer, Tonho sugeriu que verificasse as normas. Então, quais dados devem ser lançados no sistema informatizado oficial para qualificar as partes conforme as normas da Correditoria e Gerada da Justiça? Letra A. Apenas o nome completo e o endereço? Letra B. Apenas o nome completo, o número de inscrição no CPF e o endereço? Letra C. O nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço completo? Apenas o nome completo, o número de inscrição no CPF e a profissão? Letra E. Apenas o nome completo, a nacionalidade e o endereço? Quem sabe responde, quem não sabe vem comigo. Letra C. O nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço completo? Conforme o artigo 55. Bora para a próxima questão. Tonho do Tribunal estava explicando para Zé e Caio sobre a inserção de dados nos... Hoje está repetindo, eu acho. Vamos lá, vamos lá. Tonho do Tribunal estava explicando para Zé e Caio sobre a inserção de dados no sistema informatizado para processos criminais. Zé achava que apenas os dados do réu eram necessários, enquanto Caio acreditava que também eram exigidos dados de testemunhas e vítimas. Até diferente. Para esclarecer a dúvida, decidiram verificar as normas. Quais dados devem ser lançados no sistema informatizado oficial para processos criminais, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? Apenas os dados do réu, apenas os dados do réu e do autor, os dados do réu, das vítimas, identificadas na denúncia e das testemunhas, exceto quando estas pedirem para não haver identificação? Apenas os dados do réu e das testemunhas, apenas os dados do réu, das vítimas e dos advogados? Quem sabe, responde, quem não sabe, vai saber agora. Os dados do réu, gabarituleta C, os dados do réu, das vítimas, identificadas na denúncia e das testemunhas, exceto quando estas pedirem para não haver identificação, conforme aqui, artigo 55, parágrafo 3º. As vítimas, identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Letra C de caramba, acertei! Questão 12 Tonho do tribunal estava discutindo com Zé e Caio sobre a obrigatoriedade de fornecer dados completos na petição inicial. Zé achava que era opcional, enquanto Caio acreditava que era obrigatório. Para resolver a dúvida, Tonho sugeriu que verificasse as normas para confirmar. Conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça, quando os dados obrigatórios devem ser apresentados pelos requerentes e requeridos. Letra C de caramba, apenas na petição inicial ou apenas na primeira oportunidade de postulação em juízo? Na petição inicial e na primeira oportunidade de postulação em juízo? Apenas na contestação ou apenas na fase de execução? Quem sabe responde, quem não sabe não responde não! Letra C, na petição inicial e na primeira oportunidade de postulação em juízo? Conforme o artigo 56, os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes na petição inicial e pelos requeridos na primeira oportunidade de postulação em juízo? Próxima! Tonho do tribunal estava explicando para Mérvio e Tício sobre as exclusividades do sistema informatizado para o registro e controle da movimentação dos feitos. Mérvio achava que ainda era permitido o uso de fichas individuais em papel, enquanto Tício acreditava que isso era proibido. Para esclarecer, Tonho sugeriu que verificassem as normas. Então, é permitido o uso de fichas individuais materializadas em papel para o controle da movimentação dos feitos conforme as normas da Corregidoria Geral da Justiça? Sim, é permitido. Não, é vedado o uso de fichas individuais em papel. Sim, mas apenas para processos antigos. Não, exceto para processos criminais. Sim, mas apenas com autorização da Ojoes. Quem sabe responde, quem não sabe, saberá agora. Não, não, não pode. É vedado o uso de fichas em papel, de acordo com o artigo 50E7. O registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial. Vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel. Vamos para a próxima questão. Tonho do tribunal estava orientando Caio e Zé sobre o cadastramento das cartas precatórias no sistema informatizado. Zé acreditava que apenas o nome das partes era necessário, enquanto Caio achava que mais informações deveriam ser incluídas. Para esclarecer a dúvida, Tonho sugeriu que verificassem as normas. Então, pergunta-se, escrevente, quais informações devem constar no cadastramento das partes precatórias no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? E aí, quem sabe responde, quem não sabe se é isso. Vamos ver aqui, o nosso gabarito é a letra C. O nome das partes, a indicação completa do juízo deprecante, a natureza da ação e a diligência deprecada. Olha só, justificativa, artigo 58. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado, seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se ainda a indicação completa do juízo deprecante, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. Essa aqui é a diligência do oficial da justiça que vai entregar a carta precatória. Mas o que é que você tem que saber? O que diz o artigo 58. Próxima. Rapaz, eu não aguento mais falar Tonho, hein? Tonho do tribunal estava explicando para Mérvio e Tício sobre a extinção de processos no sistema informatizado. Mérvio acreditava que a extinção deveria ser cadastrada assim que a sentença fosse proferida, enquanto o Tício achava que isso só deveria ocorrer após o trânsito em julgado. Para resolver a dúvida, decidiram verificar as normas. Então, pergunta-se quando a extinção de um processo deve ser cadastrada no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça. Proferida é quando o juiz assina, tá? Publicada é quando sai no diário oficial, transitada é quando passa lá o prazo de 15 dias e arquivada é quando é arquivada. Então, quem sabe, responde. Quem não sabe, letra C. Assim que a sentença transitar em julgado. Conforme o artigo 59, a extinção do processo será cadastrada no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado. A extinção do processo será cadastrada no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado. É o que diz aqui o artigo... Então, é a letra C. Assim que a sentença transitar em julgado. Tonho do tribunal estava explicando para Zé e Caio sobre o cadastramento da entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas. Zé acreditava que a entrega não precisava ser cadastrada enquanto Caio achava que era necessário para esclarecer. Tonho sugeriu que verificasse as normas. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas deve ser cadastrada no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corredoria Geral da Justiça? Sim ou não? Não! Não! Não precisa ser cadastrada. Sim, deve ser cadastrada. Apenas para processos cíveis, apenas para processos criminais, apenas para processos administrativos. E aí? Quem sabe responde, quem não sabe fala sim. Deve ser cadastrada, conforme o artigo 60. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas será cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação e protesto ou produção de prova. Então, gabarito, letra B. Bora estudar, escrevente. Bora estudar. Cansei. Tonho do tribunal estava explicando para Mervil e Tício novamente sobre o cadastramento de dados de qualificação no sistema informatizado. Já passou esse aqui, não já não? Mervil achava que apenas os dados iniciais eram necessários, enquanto Tício acreditava que quaisquer alterações deveriam ser cadastradas. Para esclarecer a dúvida, Tonho sugeriu que verificasse as normas. Quais dados de qualificação devem ser cadastrados no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? Apenas os dados iniciais? Apenas as alterações de dados principais constantes do artigo 54 e 55, quando conhecidos necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição? Qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, quando conhecidos necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição? Apenas as alterações de dados secundários? Apenas os dados de qualificação do autor? Quem sabe responde, quem não sabe, vem comigo! A letra C. Qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, quando conhecidos necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição, conforme o artigo 61. Depois você dá uma olhadinha lá nesses artigos, é bom dar uma olhadinha para conferir. Tonho do tribunal estava explicando de novo para o Zé e Caio sobre o procedimento de retificação de dados das partes no sistema informatizado. Zé acreditava que as retificações eram aplicadas a todos os processos da parte, enquanto Caio achava que eram aplicadas apenas ao processo em questão. Para esclarecer, Tonho sugeriu que verificasse as normas. Vamos lá! As retificações de dados das partes são aplicadas a todos os processos em que a parte estiver vinculada conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? Sim ou não, João? Sim ou não? Sim! São aplicadas a todos os processos? Não! São aplicadas apenas aos processos em questão? Sim! Sim, mas apenas para processos cíveis. Não! Exceto para processos criminais. Sim, mas apenas com autorização do juiz. A gente já viu isso, né? E aí, quem sabe responde, quem não sabe vai saber. Não! Não! São aplicadas apenas ao processo em questão. Artigo 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juiz. Nem tem como, né? Como é que você vai entrar num outro processo e fazer isso, tá? A coisa não é geral. Os dados são individuais de cada processo. Não dá para você alterar os dados de um processo e automaticamente alterar tudo. Não é nada vinculado assim. Seria legal se fosse vinculado assim, né? Tunho do tribunal estava aplicando ou pela milésima vez para Mérvio e Tício sobre a responsabilidade pelo cadastramento dos dados das petições iniciais. Mérvio achava que era a responsabilidade exclusiva do autor, enquanto Tício acreditava que os distribuidores e ofícios de justiça também tinham essa responsabilidade para esclarecer a dúvida, Tunho sugeriu que verificassem as normas. Quem é responsável pelo cadastramento dos dados constantes das petições iniciais conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? Apenas o autor, apenas o réu, os distribuidores e os os fitas, os distribuidores e os ofícios de justiça, apenas os advogados das partes, apenas o jurídico responsável pelo processo. E aí, fácil demais! Letra C. Os distribuidores e os ofícios de justiça, conforme o artigo 55, parágrafo 2º, incubirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Bora, bora! Fala aí se você está curtindo, fala aí se você está gostando, pode criticar, mas critica com educação, porque se me zoar, vai ser zoado também. E aí tem mais uma aqui, tem uma opção aqui que a gente te oculta, você vai falar, você vai achar que está falando, mas ninguém está vendo você falar. Então, seja educado ou educada, pode contestar, pode sugerir, pode o quê? Pode criticar com educação, mas se xingar, eu vou ocultar e você vai ficar xingando aí, feito um tonto, ninguém vai saber que você está xingando. Nem eu vejo mais, porque ocultou já era, você fica oculto, você só se vê. É tipo engana a besta. Vamos lá. Tonho do tribunal estava explicando para Zé e Caio sobre a vedação ao uso de fichas individuais em papel. Zé achava que era permitido, desde que autorizado pelo juiz, enquanto Caio acreditava que era completamente vedado. Para esclarecer a dúvida, Tonho sugeriu que verificasse as normas novamente. Então, conforme as normas da corrigidoria da justiça, é permitido o uso de fichas individuais materializadas em papel para o controle de movimentação dos feitos. Olha só, isso aqui a gente já fez uma questão dessa, né? Mas, antes que você fique reclamando, às vezes, quando repete aqui assim, é bom para você fixar. Para fixar, não fica, ai, mas de novo, caramba, é repetição. Para você não errar, aproveita, aproveita que é de grátis. Então, vamos lá. Sim, é permitido desde que autorizado pelo juiz. Não, é vedado o uso de fichas individuais em papel, cara. Sim, mas apenas para processos antigos, rapaz. Não, exceto para processos criminais, esqueceu? Sim, mas apenas com a autorização do chefe da secretaria. E aí, fácil, hein? Fácil. Alternativa correta, letra B, de bora estudar. Não, não. É vedado o uso de fichas individuais. Antigo 50, exceto. Bora, 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 bora. Olha só, acho que a gente vai conseguir fazer as 30 questões, hein? Pensei que não ia. Agora vai. Às vezes eu demoro, porque eu fico enrolando. Mas agora eu estou sem enrolação. Vamos lá. Tonho do tribunal estava explicando para Mérvio e Tício sobre a obrigatoriedade de cadastro de todas as ocorrências do processo físico no sistema informatizado. Mérvio achava que apenas as principais ocorrências eram necessárias, enquanto Tício acreditava que todas as ocorrências deveriam ser cadastradas. Para esclarecer, Tonho sugeriu que verificasse as normas. Conforme as normas da Corregedoria de Justiça, quais ocorrências devem ser cadastradas no sistema informatizado oficial? Apenas os principais... Olha, isso aqui está repetindo também, hein? Não pode errar essa. Apenas as principais ocorrências do processo físico? Apenas as ocorrências relacionadas às decisões judiciais? Todas as ocorrências do processo físico formando um banco de dados completo? Apenas as ocorrências relacionadas às movimentações processuais? Apenas as ocorrências finais do processo? Quem sabe, já sabe. Quem não sabe, não sabe. Gabarito letra C, de acordo com o artigo 53. Todas as ocorrências do processo físico formando um banco de dados completo? Vamos mais um aqui. Tonho do Tribunal estava explicando para Zé e Caio sobre a inserção de dados no sistema informatizado para processos criminais. Olha aqui, outra que está repetindo, hein? Zé achava que apenas os dados do réu eram necessários, enquanto Caio acreditava que também eram exigidos dados de testemunhas e vítimas. Para esclarecer a dúvida, decidiram verificar as normas. Quais dados devem ser lançados no sistema informatizado oficial para processos criminais conforme as normas das Correiras da Justiça? Apenas os dados do réu, apenas os dados do réu e do autor, os dados do réu das vítimas identificadas na denúncia e das testemunhas, exceto quando estas pedirem para não haver identificação, apenas os dados do réu e das testemunhas, apenas os dados do réu das vítimas e dos advogados. E aí, quem sabe responde, quem não sabe se esconde. Letra C, de acordo com o artigo 53, parágrafo 3º, os dados do réu das vítimas identificadas na denúncia e das testemunhas, exceto quando estas pedirem para não haver identificação. Bora mais, vamos lá, não desista, não desista. Tonho do tribunal estava discutindo com Zé e Caio sobre a obrigação de fornecer dados completos na petição inicial. Zé achava que era um opcional, enquanto Caio acreditava que era obrigatório. Para resolver a dúvida, Tonho sugeriu que verificasse as normas para confirmar. Conforme as normas da Corregedoria Geral de Justiça, quando os dados obrigatórios devem ser apresentados pelos requerentes e requeridos? Letra C, apenas na petição inicial, apenas na primeira oportunidade de postulação em juízo, na petição inicial e na primeira oportunidade de postulação em juízo, apenas na contestação ou apenas na fase de execução? Questão fácil, porque a gente já viu. Letra C, na petição inicial e na primeira oportunidade de postulação em juízo, de acordo com o artigo 56. Vamos lá, vamos ver. Tonho do tribunal estava explicando para Mervio e Tício sobre a exclusividade do sistema informatizado para o registro e controle da movimentação dos feitos. Mervio achava que ainda era permitido o uso de fichas individuais em papel. De novo isso aqui, gente. Enquanto Tício acreditava que isso era se cair. Uma questão dessa se você errar, olha só. Tem que apanhar, hein? Enquanto Tício acreditava que isso era proibido. Para esclarecer, Tonho sugeriu que verificasse as normas. É permitido o uso de fichas individuais materializadas em papel para o controle da movimentação dos feitos conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? Sim, é permitido. Não, é vedado o uso de fichas individuais em papel. Sim, mas apenas para processos antigos. Não, exceto para processos criminais. Sim, mas apenas com autorização do juiz. E aí? Você errou, agora você acerta. Não, não, não pode. É vedado o uso das fichas individuais. Artigo 57. Vamos lá. Tonho do tribunal estava orientando Caio Zé sobre o cadastramento das cartas precatórias no sistema informatizado. Zé acreditava que apenas o nome das partes era necessário, enquanto Caio achava que mais informações deveriam ser incluídas. Para esclarecer a dúvida, Tonho sugeriu que verificassem as normas. Quais informações devem constar no cadastramento das cartas precatórias no sistema informatizado oficial, conforme as normas da Corregedoria Geral da Justiça? Apenas o nome das partes e a diligência deprecada. O nome das partes, a indicação completa do juízo deprecante, a natureza da ação e a a diligência deprecada. Apenas o nome das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. Apenas o nome das partes e a comarca de origem. E aí? Isso é fácil, né? O nome das partes, a indicação completa do juízo deprecante, a natureza da ação e a diligência deprecada. De acordo com o artigo 58. Tem mais. Está acabando. Está acabando. Tonho do tribunal estava explicando para a Mervi Tibi sobre a extinção de processo no sistema informatizado. Mervi acreditava que a extinção deveria ser cadastrada assim que a sentença fosse preferida. Proferida. Enquanto Tício achava que isso só deveria ocorrer após o trânsito em julgado. Para resolver a dúvida, decidiram verificar as normas. Então, pergunta-se quando a extinção de um processo deve ser cadastrada no sistema informatizado oficial conforme as normas da Corrigidoria Geral de Justiça. Assim que a sentença for proferida, assim que a sentença for publicada, assim que a sentença transitar em julgado, apenas quando o processo for arquivado, apenas após a remessa às instâncias superior. E aí? Fácil demais, né? Isso aqui a gente já até viu. Letra C, assim que a sentença transitar em julgado, de acordo com o artigo 59. Tem mais uma aqui, tem mais uma. Tuio do Tribunal estava explicando para Zé e Caio sobre o cadastramento da entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas. Zé acreditava que a entrega não precisava ser cadastrada, enquanto Caio achava que era necessário, sim. Para esclarecer, Tonho sugeriu que verificassem as normas. Vamos lá. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas deve ser cadastrada no sistema informatizado oficial conforme as normas da Corrigidoria Geral da Justiça? A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas será cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado. Vamos lá, vamos lá. Tonho do Tribunal estava explicando para Mervio e Tício sobre a responsabilidade pelo cadastramento dos dados das petições iniciais. Mervio achava que era a responsabilidade exclusiva do autor, enquanto Tício acreditava que os distribuidores e ofícios de justiça também tinham essa responsabilidade. Para esclarecer a dúvida, Tonho sugeriu que verificassem as normas. Quem é responsável pelo cadastramento dos dados constantes das petições iniciais conforme as normas da Corrigidoria Geral da Justiça? Apenas o autor, apenas o réu, os distribuidores e os ofícios de justiça, apenas os advogados das partes ou apenas o juiz responsável pelo processo? Você já deve ter fixado isso, hein? Deve ter fixado para não errar nunca mais. Os distribuidores e os ofícios de justiça conforme o artigo 55, parágrafo 2º, incubirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça ao cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Vamos ver aqui mais uma. Tonho do Tribunal estava explicando para a Zé e Caio sobre a vedação ao uso de fichas individuais de papéis. Não, não, não. Isso aqui já... A gente já sabe isso aqui, né? Isso aqui a gente já sabe. Isso aqui a gente já sabe aqui. Vamos relembrar? Só para relembrar. Artigo 57 é vedado o uso de fichas individuais em papéis. Só para a gente não perder tempo. E essa aqui? De novo? Tonho do Tribunal estava explicando para a Merva e Tício sobre a segurança do sistema informatizado. Merva achava que as senhas poderiam ser compartilhadas entre funcionários, enquanto Tício acreditava que isso era proibido. Para resolver a dúvida, Tonho sugeriu que verificassem as normas. É permitido ao funcionário credenciado ceder sua senha para outro funcionário acessar o sistema conforme as normas da Corredoria Geral da Justiça? Sim, é-se em casos de urgência? Sim, desde que autorizado pelo juiz? Não. É vedado ceder a senha ou permitir que outro a utilize? Sim, mas apenas para funcionários de confiança? Não, exceto para funcionários temporários. E aí? Fácil, hein? É a 30? Nossa, chegamos na 30, caramba! É vedado ceder a senha ou permitir que outro a utilize, conforme o artigo 49, parágrafo 1º. Olha isso aí, as 30 questões, questõezinhas rapidinho e questões fáceis. Algumas aqui a gente repetiu para você fixar mais ainda no coração. Então é isso aí, olha. Na próxima a gente vai continuar com mais artigos, tá? Então esse aqui é o nosso simulado 2, aguarda aí. Ó, simulado 3, estamos no 26 ao 62, no 26, 263. Não, mas na Corredoria, a questão dos artigos do 26 ao 62. Fala aí, deixa aí um comentário aí para o Zé e para o Tonho, né Zé? É isso aí, um grande abraço, bora estudar, confia, acredita, acredita em você. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? É isso aí, um grande abraço e sucesso!